4 horas da manhã e a feira da madrugada já está cheia de compradores, de clientes que vieram até de outros estados. Tem aqui vários ônibus, inclusive do estado da Bahia. Essas pessoas estão escolhendo. Vamos conversar com alguma delas para saber de onde elas vieram e por que preferem comprar neste período da madrugada. Olá, tudo bom? Eu vou dar boa noite aqui, porque é madrugada, né? Mas por que comprar neste horário? Até a hora que é os preços, né? Que a gente encontra um preço melhor. Você acha que comprar às 4 horas da manhã ganha um desconto bom? É, o descontinho é melhor. Você veio de onde? Eu vim lá da Bahia. A senhora também veio de outro estado? Da Bahia. E a primeira vez? A terceira vez. O que é o diferencial? Sai lá da Bahia e vim comprar aqui em Goiânia? A qualidade da mercadoria. Bem feita. Bem feita. Tecido melhor. E o preço? Também. Não é tudo, né? Tudo. Parados aqui, só neste local, em frente à Feira da Madrugada, são seis ônibus, gente. E alguns vieram lotados, como este aqui, que veio de Feira de Santana, com 44 pessoas. Agora eles já se espalharam, já estão no meio da feira. Nós vamos caminhar também junto com essas pessoas e mostrar, porque realmente variedade é o que tem aqui, né? E, de acordo com os compradores, que são eles que avaliam melhor, tem, além de um bom preço, qualidade na mercadoria. E agora a gente vai passando aqui no meio da feira. Já encontra a Patrícia, né, Patrícia? Tudo bom, Patrícia? Já chego chegando, porque eu sei que você não para, né? Nem um minuto, graças a Deus. Como é que é, nessa época, Patrícia? O que as pessoas querem encontrar? Tudo, né? Aqui tem de tudo. A Feira da Madrugada é quarta e quinta-feira, a partir das 15 horas, e madrugada é de quinta e sexta. Aliás, a gente começa três horas da tarde e vai até outro dia, oito horas da manhã, de quarta e quinta. E o que vocês têm aqui nas bancas para oferecer? E quantas bancas hoje? Nós somos 532 famílias. Então, são 532 bancas. E o que nós temos a oferecer é tudo. Moda de festa, infantil, infanto-juvenil, masculino, feminino, calçados, acessórios, bolsas. O que precisar aqui na Feira da Madrugada. E preço bom? Sempre. Roupa de boutique com preço de feira. Aqui não tem brincadeira, não. Principalmente com preço. Olha aqui, essa blusinha. 15 reais. Aí, você acha, essa blusinha deve ser barata? Não. Então, shorts assim, ó, para mulher, você vai encontrar a 30 reais e se levar mais peças, 28 reais. E essas bermudinhas aqui, blusinhas, né, que todo mundo gosta de ficar em casa, descansar, ir para um clube. Olha o preço. 6 reais. E aí E aí E aí E aí